Boa tarde, que delícia! Mais um SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Hoje o nosso programa está muito legal, a gente vai falar sobre menstruação. É isso mesmo, gente. Aquela visitinha que todas as mulheres, todas nós recebemos todos os meses. Muitas vezes ela é indesejada e muitas outras vezes ela é mais do que esperada, não é verdade? E é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque a gente tem que se conhecer cada vez melhor, a gente tem que saber o que acontece no nosso corpo todos os meses. E por isso nós estamos aqui hoje no estúdio com uma ginecologista para esclarecer todas as suas dúvidas e saber tudo o que a gente pode fazer para passar por esses dias aí o mais tranquilo possível. O que comer, o que não comer, qual absorvente usar, porque afinal de contas a gente tem que ficar bem sempre, todos os dias do mês, não é verdade? Então bom programa para a gente. Começa agora mais um SBT e você. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas sobre alimentação nessa fase um pouco tumultuada, que é a fase pré-menstrual. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero falar com você do Saúde Cap. Gente, ao adquirir o Saúde Cap, além de você contribuir com o Hospital do Câncer de Barretos, você concorre a muitos prêmios. E olha, presta atenção porque essa semana o Saúde Cap está sorteando 190 mil reais. Olha só que bacana, essa daqui já é minha, viu? São 10 giros da sorte no valor de mil reais cada. Já são 10 grandes chances de você ganhar. Depois vem os prêmios de 10 mil reais. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, mais 10 mil reais. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais. E o quarto grande prêmio de 150 mil reais. Lembrando que são válidos para São José do Rio Preto e região. Tudo isso com esse certificado de contribuição que custa somente 10 reais. Olha só, é o seu investimento. 10 reais. E como eu costumo dizer, que é um investimento do bem. Pois você contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Então vamos lá, gente. O sorteio é domingo agora, dia 29, às 10 horas. Você está esperando o quê? Corra e adquira o seu. Custa apenas 10 reais. Então boa sorte para você junto com o Saúde Cap. Vamos lá, quem sabe, hein? Esse aqui já é meu, deixa aqui do meu ladinho. Agora vamos lá, vamos conversar com a minha convidada que já está aqui me esperando. É a doutora Lívia Vieira, ginecologista. Já é nossa amiga aqui do SBT e você. Tudo bom, doutora Lívia? Tudo de hoje, é um prazer. Obrigada, está aqui de novo conversando com a gente. Esse assunto muitas vezes ainda é tabu nos dias de hoje falar sobre a menstruação. Às vezes, muita gente já falou, Ai, Mira, mas você vai falar de menstruação, meio dia? Puxa vida, mas eu acho tão importante, doutora, a gente falar sobre isso, porque a gente sempre traz aqui no SBT e você temas do dia a dia. Temas que fazem parte do nosso dia, da realidade, né? Das mulheres, muitos outros temas, da realidade dos homens. Então, quer dizer, é legal a gente falar de tudo abertamente nos dias de hoje. Não, com certeza. E eu acho que o mais importante ainda é a gente sempre falar de temas femininos ligados ao nosso corpo. Porque as mulheres têm um pouco de receio de falar do próprio corpo, seja da parte menstruação, seja sexualidade, seja a própria gestação, né? Então, eu acho que a gente tem que dizimar os tabus e conversar sobre esses temas, sim. E pode fazer vários programas que, com certeza, o pessoal vai assistir. Ah, eu também acho. Porque, olha, a gente tem que falar. A gente tem que falar mesmo. Porque, às vezes, a gente vai nessa correria do dia a dia, a gente menstrua e depois para a menstruação. E aí, um mês a gente vem um ciclo maior, outro mês um ciclo menor. E nessa correria a gente para e não para para prestar atenção no corpo da gente. Vamos começar com o Beabá. Por incrível que pareça, tem pessoas em casa que não sabem o que é a menstruação. Por que que nós temos a menstruação todos os meses, doutora? É, a menstruação nada mais é do que a descamação da camada interna do útero, né? A gente chama essa camada, cientificamente, de endométrio. Então, o endométrio vai descamar toda vez que não ocorrer uma fecundação. Ou seja, teve uma ovulação, o óvulo não foi fecundado, não gerou uma gestação. Então, vai ocorrer uma diminuição dos hormônios que vão promover essa descamação. Então, nada mais é que o final do nosso ciclo hormonal. E aí, ocorre a descamação. Ah, mas em caso de anticoncepcional não tem ovulação. Então, correto. No caso do anticoncepcional, a gente nem deveria chamar de menstruação, né? Porque não ovulou, então não tem o ciclo hormonal normalmente. Então, quem usa anticoncepcional vai ter uma descamação do endométrio por parada do uso dos hormônios. Tanto é que quem usa o anticoncepcional tem uma menstruação diferente de quem não usa, então? Exato. É. Tem um fluxo menor, tem menos cólica, né? Menos incômodos. E hoje em dia a gente tem alguns anticoncepcionais com período de intervalo muito curto sem o hormônio, né? Então, assim, dois dias de pausa, quatro dias de pausa. Tudo isso pra que a menstruação seja o menor fluxo possível, com menos dor, visando a qualidade de vida da paciente. Então, na verdade, a menstruação fisiológica é aquela menstruação que dura de quatro a seis dias, com um fluxo maior. A menstruação do anticoncepcional vai ser somente uma descamação. Menor assim. Mais leve. E falando nisso, existe uma quantidade de sangue considerada normal? Sim. A mulher, ela deve prestar atenção na quantidade de sangue todos os meses? Sim. É claro que a gente sempre tem que lembrar da individualidade. Então, cada mulher vai ter o seu normal, né? É claro que às vezes o normal pra mim é diferente pro seu. Então, se o meu fluxo sempre foi muito pequenininho e de um mês pro outro ele aumentou muito, tá alguma coisa alterada comigo. Mas às vezes o seu sempre foi um fluxo intenso. Então, ele vai ser intenso sempre. O que a gente chama de normal? O fluxo, ele é normal de 30 a 50 ml na menstruação. Nossa, doutora, mas como que eu vou medir na menstruação, né? A gente sempre fala assim, o que está acontecendo o dia normal é quando você precisa trocar teu absorvente mais de 6 vezes ao dia. Mais de 6? Mais de 6 vezes, que significa que o teu fluxo está muito intenso, entendeu? Então, a gente precisa avaliar a troca do anticoncepcional, porque vai ser assim, o anticoncepcional a gente vai falar um pouquinho, desculpa, o absorvente a gente vai falar um pouquinho dele depois, mas assim, ele é trocado a cada 3 horas, mais ou menos, mas quem tem um fluxo muito intenso não aguenta esse tempo, né? A cada hora já sente que pode vazar, tem que... Então, essa troca constante tem que ser avaliada, alguma coisa está alterada aí. Isso é genético, doutora? Se a mãe tem um fluxo muito intenso, a filha também poderá ter um fluxo muito intenso? Acaba que a gente não tem nenhuma comprovação, mas a gente vê uma relação bem assim, tanto com fluxo, quanto com cólicas, né? Também em relação a TPM, a gente costuma ver que tem uma transmissão mesmo, a gente acaba herdando alguma coisinha assim. Porque as adolescentes, né? Elas ficam muito preocupadas e até um pouco ansiosas, né? E as mães também das adolescentes, quanto a primeira menstruação, né? Será que vai ser como a minha? Será que vai ser como a da minha avó? Tem muito isso, né? E mudou alguma coisa de antigamente para hoje em dia na menstruação? Mudou, mudou. Ou não? Porque mudou tanta coisa, né? Mudou isso também ou não? O que a gente tem observado é que a menarca, que é a nossa primeira menstruação, ela tem se antecipado cada vez mais. É mesmo? Alguns estudos falam para a gente que está relacionado à alimentação, outros falam para a gente que é o amadurecimento precoce dessa adolescente por conta de tanta informação externa que hoje em dia a gente tem, né? Se você for pensar, provavelmente você vai puxar a tua história, bom, a minha avó teve a primeira menstruação com 15 anos, a minha mãe teve com 14, provavelmente você teve com 11, então está bem assim, a gente consegue ver isso na prática clínica que está se antecipando e isso assusta um pouco, principalmente as mães, mas doutora, ela já está menstruando, e aí ela já vai menstruar, já tem o brotinho mamário, próxima menstruação, o que eu faço? Então a gente costuma sempre alertar a mãe para o seguinte, a média hoje em dia da primeira menstruação são 12 anos de idade, só que a gente tem como faixa etária normal dos 9 aos 15, então assim, se ela está dentro da normalidade, paciente com 9 anos, não tem como a gente bloquear mais hormonalmente essa paciente, 9 anos ela menstruou, ela está dentro da faixa da normalidade, aí as mães ficam desesperadas, mas é muito novinha, mas aí a gente não pode bloquear mais, 9 anos não dá. Pois é, e eu quero tirar todas as suas dúvidas junto com a doutora Lívia, você já sabe o nosso WhatsApp, já estou com o telefone aqui na minha mão, pode mandar aqui dentro do nosso programa, o que for possível a gente vai responder, combinado? E depois a gente vai mostrar também os tipos de absorvente, a gente vai ter uma conversa bem bacana, não saia daí que o programa só está começando, ok? O intervalo é bem rapidinho, a gente já volta. E hoje o SBT e você está falando sobre o período menstrual das mulheres, programa super interessante, você pode participar aí de casa, mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero falar com você a respeito da Francis Móveis, olha, há mais de 12 anos a Francis Móveis oferece beleza e versatilidade em seus gabinetes para cozinha, banheiro e móveis em geral, proporcionando para você, cliente, o que há de mais moderno e elegante. Dá só uma olhada aí, são diversos tamanhos e cores para entrar em harmonia com a sua casa ou empresa. E os produtos são 100% MDF, o material é de primeira linha, proporcionando resistência, durabilidade, você está gostando dos gabinetes, não é verdade? E eu sei que você quer ter um produto de primeira qualidade na sua casa ou na sua empresa, então você faz o seguinte, você vai até uma loja de material de construção, qualquer uma mais próxima da sua casa e peça, eu quero um gabinete Francis Móveis. Se por um acaso você não encontrar, você faz o seguinte, acesse o site francismoveis.com.br e lá você vai encontrar tudo, ou você pode ligar no 17 3217 7400, anota aí, 17 3217 7400 que eles indicam para você a loja mais próxima. Eles atendem Rio Preto e toda a região. Agora você é lojista que ainda não trabalha com os produtos Francis Móveis, te conto que você está perdendo tempo. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato e eles vão enviar um representante até você. Combinado? Móveis de primeira linha, você precisa conhecer porque vale muito a pena, tá? É Francis Móveis. Agora gente, eu quero te falar da Maísa. Gente, a Maísa é uma graça, a gente já conhece ela, já veio em São José do Rio Preto e ela posta muita coisa bacana no Twitter. Faz muito sucesso. E há algum tempo ela postou sobre a menstruação. E daí foi uma enxurrada de tweets, um atrás do outro. Muita gente recriminou, muita molecada foi lá, agora teve muita gente que apoiou ela também. Vamos dar uma olhada aí no post da Maísa no tweet. Menstruar no ano novo deve ser o ó, aquela roupa branca. Ai, ela estava falando do Réveillon, do Natal. E aí olha só o comentário das fãs da Maísa, eu achei uma gracinha. Maísa, menina, vai de coletor e pronto. Réveillon, menstruada, 100% de tranquilidade. Legal. Teve mais post. Os que criticam são esses que dão risada em aula de ciências por causa de coisas óbvias do ser humano. É aquele ditado. Esses adolescentes são incríveis, olha só o que eles colocam. Como assim tem gente que acha que é tabu? Deu risada. E é a coisa mais natural do mundo. Se eu pudesse, eu não teria. É isso daí. São os tweets em cima da Maísa. Então, quer dizer, os adolescentes já tiram de letra tudo isso daí. Ela foi e colocou, porque ela recebeu uma notificação, tudo isso começou, que tem os aplicativos que controlam o período menstrual. E a Maísa recebeu uma notificação no celular dela, a TPM está chegando. Ela deu um print nessa notificação e colocou, que bela notificação, que notícia maravilhosa, uma coisa assim. E colocou no Twitter. E veio todo mundo embaixo falando, imagina, se está achando legal ficar menstruada no Réveillon e tudo mais. E aí começou, gerou um tabu em cima disso. E os adolescentes também já tiram de letra tudo isso. E agora, ainda mais você falando que a menstruação pode chegar até antes disso tudo, né, Lívia? No consultório, como é que é, hein? Então, o que eu tenho visto bastante no consultório, tem me deixado bastante feliz também, é que as mães estão se preocupando muito com isso. Antigamente, eu lembro que até a minha mãe, quando eu menstruei, já pegou e me levou no ginecologista, olha, se orienta ela aí, ela mesma não conseguia me orientar, tinha receio, né? Agora, hoje em dia, não. Eu vejo, as minhas pacientes geralmente perguntam, doutora, minha filha está com 10 anos, quando eu tenho que trazê-la? Antes da menstruação, depois da menstruação? Então, isso é muito legal. Sempre que elas me perguntam, eu recomendo, traga antes da menstruação, menstruação, que aí eu posso explicar como que funciona a menstruação, como que deve ser a troca do absorvente, para que ela já saiba fazer a higiene dela e não se assuste tanto. E aí a gente consegue ver pelos sinais do desenvolvimento do corpo da paciente, quando que a menstruação dela deve chegar. Porque você imagina, uma adolescente, uma pré-adolescente, está na escola, de repente vem a menstruação, ela no meio da sala, mancha toda a cadeira, mancha a roupa dela, olha o trauma que essa menina vai carregar. Então, se ela já estiver preparada, o que ela vai ter na bolsinha dela? Uma absorvente, uma calcinha. Então, qualquer sinal que ela vê, ela já vai no banheiro, já se troca, não vai passar por essa frustração, por esse incômodo. Sentiu uma cólicazinha, né? Ela já está preparada, né? Então, é muito legal essa orientação pré, né? Pré-menstruação, antes até dela começar. E não custa nada, né? Marca uma consulta e passa com a ginecologista, né? Não custa nada. Você que está participando do WhatsApp, aproveite, mande aí pra gente, já está na telinha 996197821, quero receber seu recadinho. Mandar um beijo para Luiz Melo de Flórida, Paulista. Beijo pra você, obrigada. E perguntinhas já chegando aqui pra você, Lívia. Eu me chamo Renata, moro em Panorama. Um beijo pra você. Ela sente muita dor nos seios e muita dor nas costas. O que fazer? Ai, é dureza, né? Dói mesmo. É. Então... Tem alguma coisa que alivie? A gente tem cerca de 70% das pacientes sofrem alguns sintomas dessa tensão pré-menstrual, que a gente chama, né? E os principais sintomas são geralmente esses mesmo, né? É cólica, dor nas mamas, que a gente chama de mastalgia, pode ter alterações de humor, irritabilidade, né? Tudo isso a gente consegue amenizar com alguns alimentos, que até acho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? E tem algumas medidas que a gente vê muito na prática, por exemplo, exercícios físicos mais leves. Tem gente que, ai, na menstruação eu não faço nenhuma atividade física porque eu não consigo. Muito pelo contrário. Tá aí. O exercício físico, ele vai liberar neurotransmissores que vão trazer o relaxamento, prazer, satisfação e aliviam os sintomas que causam dor. Então, é interessante a atividade física, não intensa, né? Mais leve pra esse período. Alguns medicamentos analgésicos aliviam também. Eu não posso falar as marcas aqui, mas a gente tem alguns medicamentos que aliviam. A gente tem como prática também alguns fitoterápicos, que a gente acaba utilizando 15 dias antes da menstruação e interrompe quando acabou a menstruação. Alivia bastante, às vezes os sintomas nem vêm. Então, é complicado a gente usar anti-inflamatório, medicamento muito agressivo pra adolescentes, pra... Porque elas vão usar isso a vida inteira. Então, é incomoda, né? Fora os efeitos colaterais. Mas, então, quanto mais natural a gente conseguir, a acupuntura é muito bom. Certo. Massagem. Massagem, em geral. Pra cólicas, às vezes a gente consegue ter um bom alívio com compressa de água morna, com bolsinha de água morna. Você tem um belo banho quente mais demorado. Tudo que leva ao relaxamento e ao prazer, né? A gente consegue ter um resultado bom. Isso aí. E, Renata, nós conversamos também com a nutricionista Karen e ela deu algumas dicas de alimentos, como a gente estava falando aqui, que a gente pode comer antes da menstruação, que pode nos ajudar nesse período. Veja só. Olá, eu sou a Karen Longo, sou nutricionista funcional. E hoje eu estou aqui pra dar algumas dicas sobre a alimentação nessa fase um pouco tumultuada, que é a fase pré-menstrual. Então, quando entra na fase em que antecede a menstruação, devido a algumas alterações hormonais, a mulher acaba tendo uma alteração também no humor, trazendo irritabilidade, ansiedade. Com isso, vem também um pouquinho de compulsão alimentar. A gente associa isso à deficiência de um neurotransmissor, a serotonina. E a boa notícia é que a gente consegue potencializar a síntese de serotonina através de alguns nutrientes, como magnésio, triptofano, vitamina C. E esses nutrientes, eles são encontrados em folhas oleaginosas e o triptofano também em algumas frutas, principalmente abacaxi e banana. Então, uma dica nessa fase que antecede a menstruação, pra melhorar essa ansiedade e essa irritabilidade pela deficiência também de serotonina, seria um suco verde. Por quê? O magnésio, ele é encontrado em grande quantidade em folhas. Então, um suco de couve, por exemplo, que a gente pode misturar com abacaxi, que é rico em triptofano, e também até a semente de linhaça, que tem um pouquinho do ácido gama-aminolêmico, também responsável pela melhora do humor nessa fase. Muito bem, haja abacaxi, viu? Haja abacaxi, vai acabar o estoque de abacaxi aqui em São José do Rio Preto, pelo jeito, viu? Mulherada de TPM vai fazer estoque de abacaxi na geladeira. Obrigada, doutora Karen. Daqui a pouco você volta, né? Falando de dicas pra quando nós estamos na menstruação, o que a gente pode comer aí. Então, quer dizer que na TPMT existem esses alimentos e tudo mais, e a gente sabe, já nós mulheres nos conhecemos, né? Até meu filho mesmo brinca, né? Que quando eu começo no TPM, ele fala, mãe, você tá de TPM, né? Que ele fala, sabe o que ele diz? Ele diz que a minha voz muda. Ele fala que eu fico com a voz aguda. Mais ainda, né? Mais ainda. Ele fala, enfim, começa a falar agudo. Aí eu falo, mãe, filho, daí eu reparo e eu tô mesmo, né? Então, quer dizer, não é frescura, não é piadinha de WhatsApp, não, gente. Existe isso fisicamente mesmo, né, doutora? Sim, não. A gente tem alterações, chegam a ser até alterações graves, que a gente tem uma síndrome que chama síndrome do disfórica pré-menstrual. É uma síndrome que às vezes a gente precisa até de ajuda do psiquiatra, quando a paciente tem uma disforia tão intensa que chega a atrapalhar o relacionamento, o trabalho, um sintoma depressivo, um sintoma de muita agressividade. Então, tudo isso tem que ser avaliado cuidadosamente pelo profissional. Às vezes algumas medidas mais fáceis de lidar, como a gente acabou de falar, mas às vezes não. Às vezes a gente tem que entrar mesmo com antidepressivo. Então, não é frescura, é fisiológico mesmo. Então, a gente precisa dar bastante atenção pra isso. Outro assunto que eu quero entrar com você, que faz muita, faz muito, é pertinente à menstruação, são as cólicas, né? Aqui a Renata disse que sente dor nas costas, no seio, e tem muita mulher que vai pra cama com as cólicas, né? Tem mulher que consegue com analgésico, com uma bolsinha quente, trabalha normalmente e vai que vai. Mas tem mulher que realmente sofre muito com isso, né? Por que que existe a cólica, doutora? O que que acontece lá dentro que promove a cólica? É, o que a gente tem que lembrar é que assim, o nosso útero ele vai contrair pra expulsar aquela descamação, aquele sangramento que eu falei. Então, uma contração uterina, ela vai resultar em cólica, isso é normal, tá? Fora isso, a gente tem alguns mediadores inflamatórios, prostaglandinas, que acabam deixando a região da pelve como se fosse inflamada no período da menstruação, tá? E a gente já tem até algumas queixas de, ah, eu sinto incômodo pra evacuar, minha bexiga, ela não funciona da mesma forma. Essas coisas, essas pequenas alterações são normais, quando a gente tem que ligar um sinal de alerta. Uma cólica que melhora com uma bolsa de água quente, com analgésico comum, e ela não chega a te impedir de fazer nenhuma atividade, ela é normal. Isso aí a gente tem como controlar. A partir do momento que essa cólica sobe de intensidade, que não melhora com analgésico simples, que precisa na emergência tomar medicação venosa, ou que você não consegue levantar da cama com dor, os movimentos te atrapalham, a gente tem que pensar em algumas doenças, como a endometriose, que é uma doença que a gente tá aprendendo a lidar com ela agora, mas que é uma doença com consequências bem graves. Então, um profissional precisa avaliar essa paciente com a cólica progressiva e intensa. Entendi. Então, passou do limite, viu, que tá atrapalhando demais, é bom verificar. Sim. Muito bem. E aí a menstruação veio, né? E aí o que a gente pode comer durante essa menstruação que pode nos aliviar e também arrepor alguma coisa que a gente pode perder nesse período. Vamos lá, vamos falar com a Karen. É isso mesmo, Mira. O chocolate, que é um alimento rico em cacau, ele acaba auxiliando nessa ansiedade que a mulher tem. Na verdade, é que o cacau, ele é muito responsável em dar esse conforto no sistema nervoso central. E nessa fase, né, em que os hormônios estão alterados e a mulher, ela fica mais ansiosa, mais irritada, intuitivamente, ela já vai atrás do cacau, através do chocolate, pra ter esse relaxamento. Porém, a dica é a seguinte, os chocolates convencionais, eles são muito ricos em gordura e açúcar. E a quantidade de cacau realmente é bem baixa. Então, é mais interessante, mais proveitoso, ou mulher e atrás, né, daqueles chocolates que tem mais de 70% de cacau, pra ter um aproveitamento melhor dessa castanha. Ou ainda, fazer uma sobremesa com banana. A gente pode levar ela ao forno, no micro-ondas, cozinhar e salpicar cacau em pó, cacau puro. Porque a banana, que é rica em triptofano, auxilia na formação de serotonina, aguça o seu doce depois que a gente cozinha e a presença do cacau puro em pó ali, já vai auxiliar nesse relaxamento do sistema nervoso central. Por isso. Então, tá explicado. Olha que bela explicação pra gente poder comer um chocolate à vontade, né, doutora? Então, quer dizer que nesses diazinhos a gente tá até perdoado. A gente pode comer um pouquinho e falar que é por causa da menstruação. Realmente a calma. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado porque, assim, né, o chocolate, ele vai acabar elevando um pouquinho aquele... Porque a gente já fica inchada, né? Então, tem que tomar cuidado na quantidade porque senão vai reter mais líquido ainda, vai dar mais desconforto. Então, a gente tem que... A moderação, né? Acho que com todos os alimentos. É verdade, né? Tudo tem que estar ali, né, na média porque senão a gente não consegue. Bom, no próximo bloco a gente vai falar pra você dos erros mais cometidos durante a menstruação. Nós vamos mostrar também pra você os absorventes, como usar corretamente, inclusive o coletor menstrual. Você já ouviu falar do coletor menstrual? Você já pegou um na sua mão? A gente vai mostrar pra você já, já. Mas antes, doutora, com licença um minutinho, que eu tenho um recado excelente pra você que tem o sonho de fazer uma faculdade. É, ainda dá tempo, gente. 2017 só começou. Janeiro já tá acabando. Então, ó, tem que correr. Tem que correr pro Centro Universitário Claretiano. Gente, uma faculdade com mais de 30 cursos de graduação e mais de 50 cursos de pós-graduação pra você escolher. Então, não é possível, hein? Você vai encontrar o seu. Tem Educação Física, tem Enfermagem, Música, Pedagogia e muitos outros cursos. Bem legal, não é verdade? E o melhor de tudo isso, as mensalidades são a partir de R$ 299,00. Mas, isso mesmo que eu te falei, a partir de R$ 299,00. Baratinho, não é? Olha só, então você tem que aproveitar essa dica. O próximo vestibular é dia 21 de janeiro. Gente, ó, já foi aí o vestibular, mas você faz o seguinte. Você vai entrar no site e fazer a sua inscrição, porque ainda dá tempo. Você vai conversar com eles, claretiano.edu.br. Repetindo pra você, claretiano.edu.br. Você pode fazer a sua inscrição pelo smartphone. Corre, você faz e fica isento da taxa. Lá no site tem tudo sobre cada curso. O endereço do polo, o horário disponível, ainda dá tempo, hein? Então, corre lá, 3441-2370. O DDD é 18. 3441-2370. Ou, através do 0800, 344177. Venha para o claretiano, a faculdade, pra quem quer mais. E o intervalo é bem rápido. A gente já volta com mais SBT. E você não saia daí. A gente vai responder a sua perguntinha e mostrar muito mais pra você. Não saia. Não te falei que era rapidinho? Que bom que você ficou aí. Porque, olha, o programa tá demais. E agora a gente vai mostrar pra você todos os tipos de absorventes. E você vai tirar as suas dúvidas. Mas antes, eu quero te falar da MRV. Porque coisa boa, a gente não pode deixar pra depois. Aí você quer comprar seu apartamento e você pensa. Eu tô aqui e o sonho do meu apartamento está aqui. Bem longe de mim. Como é que eu faço, Mira, pra ligar esses dois pontos? A resposta é fácil. FGTS. Ou melhor, FGTS Turbo MRV. Só na MRV você usa o seu FGTS e ganha um bônus de até 3 mil reais. Olha que maravilha. E ainda é cumulativo com todas as outras vantagens MRV. Entrada em até 36 vezes. Parcelas a partir de 399 reais. Subsídios de até 26 mil reais. Sem falar na qualidade, né gente? Que fez da MRV a construtora número 1 do Brasil. São APs com lazer completíssimo, como você tá vendo. Paisagismo e muito mais. Eles ficam nas melhores localizações de São José do Rio Preto. Então você não pode perder tempo. O FGTS Turbo MRV é por tempo limitado. É só até o finalzinho de janeiro. Então acesse mrv.com.br ou ligue no 4.004 9.000. Anotou? 4.004 9.000. MRV, o caminho turbinado entre você e o seu apartamento. Ó, agora vocês vão ficar pertinho. 4.004 9.000. Não deixe pra depois. Combinado? E a gente volta a falar sobre menstruação aqui no SBT e você. Agora eu vou te mostrar os tipos de absorvente que existem no mercado e também as novidades. Porque a gente tem que ficar por dentro que a gente tem que se sentir bem todos os dias. Inclusive nesses dias também, não é doutora? Com certeza. Bom, vamos começar pelo que todo mundo já conhece. Que é o absorvente externo. A gente trouxe aqui os mais comuns, né? Que já existem aí no mercado que todo mundo conhece. Que são os absorventes externos pro dia a dia, os mais reforçados aqui. Os noturnos. E esses daqui que são os fininhos, os diários, né? Esses são os mais comuns que todo mundo usa, né doutora? Tem algum cuidado a mais que nós devemos tomar na hora de usar esses absorventes? É, lembrando que assim, tanto o absorvente externo quanto o absorvente interno, a troca deve ser a cada 2, 3 horas. Certo. Por que a gente não pode passar desse tempo? Porque senão o sangue, ele vai virar um meio de cultura pra bactérias, né? Então ele precisa ser renovado com frequência. Lembrando que assim, o absorvente que a gente chama de protetor de calcinha, o protetor diário, ele deve ser usado ou no comecinho da menstruação, quando o fluxo tá bem reduzido, ou no finalzinho, quando o fluxo também já tá bem reduzido. Não deve ser usado no dia a dia. Não se usa nada disso na calcinha. Ah, doutora, mas eu não aguento o cheiro da minha calcinha. Gente, o odor da calcinha é o odor feminino que todo mundo tem, não tem que usar. O que que acontece? Se tiver um odor muito forte, algum problema também existe, né doutora? Exato. Se tiver incomodando, consulte o ginecologista. Eu prefiro que a paciente troque a calcinha no meio do dia do que use esse protetor. Tanto o absorvente quanto o protetor, ele vai manter o ambiente quente e úmido. Tudo que bactéria e fungo gostam pra sobreviver. Então ele tem que ser evitado. Por isso que a gente pede pra trocar a cada 2, 3 horas. E lembrar que tem um absorvente, aquele com abas, pra pacientes que tem o fluxo mais intenso, ele evita que vaze pra lateral. Então ele é interessante que ele fixa melhor na calcinha. Mas tanto com abas, sem abas, ele é bem indicado. E aí lembrar que aquelas com fluxo mais intenso precisam de um absorvente noturno, por exemplo. Com fluxo menor, um absorvente simples vai ser suficiente. Perfeito. Aqui tem o comum, que a gente já, só mostrar mais assim, né? O comum. Aqui o noturno, que é o mais compridinho. E aqui o diário, que é esse que ela falou que tem o nome de diário, porque eles querem vender pra você, pra você usar todos os dias. Mas que ele não é indicado pra se usar todos os dias. Se você precisa de um desse pra usar todos os dias, porque você tem aí talvez um corrimento, algum odor muito forte, o correto é ir ao ginecologista, porque alguma coisa está errada. O correto dele é se usar quando está no comecinho ou no finalzinho da menstruação, então, né doutora? E uma dúvida que eu tenho. Uma pessoa que tem alergia a absorvente externo. Eu conheço gente que tem alguma coceira e não consegue usar. Esse tipo de alergia é por causa do cheirinho? Porque eu já vejo que existem absorventes, esse aqui ele não é. Mas tem um desses que falam, né? Com cheirinho, existe isso? É bom que a gente evite esses com cheiro ou não? Com certeza. Quanto mais adendos ele tem, seja um perfume, seja uma renda, qualquer dessas coisas vão incomodar. Porque a gente já está com a pele mais sensível, por conta da reação inflamatória toda que eu falei, né? E ele fica muito tempo em contato com a pele. Fora isso, ele fica úmido em contato com a pele. É claro que tem pacientes que vão ter alergia com todos os externos, que já fizeram experiência com todos. E aí a nossa opção para ela vai ser ou o interno ou mesmo o coletor que a gente vai falar. Mas se você tem alergia, tenta usar o mais neutro possível e fazer trocas mais frequentes. Pode ser que alivie um pouco essa alergia. Perfeito. Vamos migrar agora para os internos, que são esses daqui. A gente separou os três tamanhos, que tem aqui o mini, o médio e o super, super maxi, né? Os três tamanhos para você observar aqui. Doutora, alguma restrição para o uso do absorvente interno? Não, eu estou achando até engraçado, porque tem alguns filmes de comédia que até brincam com isso. A gente vê alguns posts também no Facebook, que às vezes fala assim, ah, minha vagina é grande, então o meu é o maior. Ah, minha vagina é pequena, só cabe o menor. Não, gente. Tem nada a ver, né? Esses tamanhos que a Miriam mostrou é relacionado ao seu fluxo, tá? Se o seu fluxo é mais intenso, você vai precisar do maior. Se o seu fluxo é menor, do mini. Por que isso? Porque se você usar o mini com fluxo muito intenso, vai vazar. Você vai ter que trocar com mais frequência, tá? E o absorvente interno, da mesma forma que o externo, ele tem que ter uma troca constante, tá? A gente tem que lembrar que ele pode ser usado até por pacientes que não tiveram relação sexual. Isso que eu te perguntar. Isso. Nesse caso, o que a gente tem que observar? Que ele tem que ser usado o menor possível. Ela pode usar o mini e trocar com mais frequência, por quê? Porque a gente tem a membrana do ímen que não foi rompida, né? Então, ela ainda é virgem. Só que ela tem o entróito, ela tem a abertura que dá pra usar o absorvente íntimo. Tem que tomar bastante cuidado pra que não machuque esse ímen. Por isso que quanto menor, melhor vai ser pra ela manipular. A gente pode até fazer uma comparação, mais ou menos, disso aqui, ó. Se você tá com um pouquinho fluxo, você usa o mini. Se você tá com um fluxo médio, você usa esse. Se você tá com um fluxo grande, tudo bem que esse aqui é o noturno, mas um absorvente externo um pouco mais reforçado, seria o max, né? Você pode usar. Não é pelo tamanho da sua vagina, e sim pelo tamanho do fluxo. Tanto que você está com fluxo. No comecinho da menstruação, você pode usar o mini, depois você migra, não é? Exato. E depois você volta pro mini no final da menstruação. Posso dormir com o absorvente interno, doutora? Não, não pode. Por quê? O absorvente interno, ele tem uma predisposição maior à infecção, porque ele tá dentro da tua vagina, criando um meio de cultura pra isso. O ideal é que a gente durma com o absorvente externo, que ele vai sustentar um pouco mais, e o absorvente externo, ele vai absorver um pouco desse líquido, né? Não deixando tanto ele entrar em contato com você. O interno, não. Ele tá dentro de você e acaba que pode predispor a maior infecção bacteriana, principalmente. Eu abri um aqui, mas eu vou abrir outro pra mostrar pra você uma coisa interessante que eu vi até na internet. Na hora que você tira aqui o plastiquinho, ó, você tira o plastiquinho do meio, depois você tira... Não tira. Este, né? Não tira? Não precisa tirar, você pode tirar só o da pontinha. Mas daí o que eu vi na internet? Que esse daqui, por ele ser transparente, já tem gente que não tira ele, não vê ele. E ele fica aqui na pontinha, ó, gente. Importante de lembrar de tirar esse aqui também, ó. Por isso que eu te aconselho a abrir um outro. Vamos abrir do jeito certo? Tirar ele todinho, vamos abrir do jeito certo. Então, eu abri errado. Esquece o que eu falei. Só lembra da pontinha que eu falei certo. Como é que é, doutora? Abre você. Não, pode abrir, ó. A gente vai abrir. Primeiro, você abre ele aqui. No meio. No meio, né? E aí tira da pontinha. Ah, já pra não esquecer. Já pra não esquecer. E você pode introduzir segurando, porque é mais firme até você segurar. Certo. E aí você começa a introduzir, aí depois você tira e puxa o plastiquinho. E ele já tá lá dentro. Já sai junto com a cordinha. Ótimo. Assim não tem risco você esquecer o da pontinha. Perfeito. Eu acho mais fácil ensinar assim. Também, isso. Perfeito. Porque esse da pontinha, tem alguns desses daqui que são coloridos. É até melhor, porque daí você enxerga que essa pontinha aqui, ela fica colorida e você não esquece dela, né? Mas principalmente a adolescente tá ali assim, ó. Você não enxerga aqui. Você tá na correria, você não enxerga e põe o risco, né, doutora? É, e esse plastiquinho lá dentro vai ser bem difícil da paciente tirar sozinha. Exatamente. Porque ele vai grudar na parede vaginal, vai ser difícil. A cordinha pode soltar, doutora? Se perder lá dentro, ou bem, nunca mais vai encontrar ele? É muito difícil acontecer isso. É muito difícil. Ela é firme. E mesmo assim, se a cordinha soltar, é só você com o seu próprio dedinho fazer como se fosse uma pinça e puxar ele. Ele não se perde, gente. O fundo da vagina é fechadinho, tá? Então ele não se perde. Não tá sentindo a cordinha, provavelmente ele escapou. Seja na piscina, no mar, seja você fazendo alguma atividade física mais intensa e acabou não... Ou quando você... Uma coisa muito comum. Às vezes a paciente tá com absorvente interno e vai fazer força pra evacuar e o absorvente sai, ela dá a descarga sem olhar pro vaso, ele foi embora e ela nem percebeu. Isso é muito comum acontecer, tá? Então você viu que a cordinha não tá lá? Coloca o dentro dentro da vagina. Não sentiu ele? Ele não foi pra lugar nenhum. Ele saiu, literalmente. Muito bem. A gente tem que saber se tocar porque não é... Não é nenhum bicho de sete cabeças. É o seu corpo. Muito bem. Agora esse daqui, gente, se você não conhece, vai conhecer junto comigo hoje. É o coletor. Olha só que bacana. O coletor menstrual. Ele já chegou, ele já está aqui e você pode usá-lo. É ele mesmo, ó. Gostou? Como se usa o coletor menstrual, doutora? Vamos lá. Ó, o coletor ele é bem molinho, ó. Vocês conseguem visualizar? Tá vendo? A gente aperta e ele não tem nenhuma dificuldade. Ele é super maleável, ele não dói. Como que a gente tem que fazer? Pra gente colocar, a gente faz como se fosse um U. Tá vendo? A gente vai deixar um Uzinho. Tá vendo? Dá pra ver, né? Isso. Ele, em forma de U, ele vai ficar como se fosse um absorvente interno. Não vai ter problema nenhum. Aí você vai introduzir no fundo da vagina e vai empurrar com o seu dedinho. Ele vai se abrir. Você ouve como se fosse um tec mesmo. Ele faz um barulhinho depois que ele tá lá dentro, tá? Você não vai sentir ele, ele não vai te incomodar, porque ele fica ao redor do colo do útero. Ele se encaixa no fundo da vagina. Ele foi feito pra isso. Ele foi feito pra isso. Ele é muito molinho. É bem tranquilo de colocar. E pra tirar? Pra tirar, ele tem uma hastezinha. Então você vai colocar o dedo dentro da vagina e vai puxar a haste. O que pode acontecer? Ele pode ter feito um vácuo lá dentro. E aí vai ficar difícil essa retirada. Tá difícil a retirada? O que a gente faz? Com o dedinho, aperta um pouquinho, só pra entrar um pouquinho de ar. Aí ele já vai desgrudar. E aí é só você puxar. Muito tranquilo. Sempre lembrar, eu geralmente aconselho a retirar ele ou em pé, ou no máximo sentada já no vaso sanitário, pra que ele não escape, tá? Tirar ele sempre em pezinho. E o absorvente... E o coletor, desculpa, ele tem a vantagem que ele pode ser trocado a cada 6 a 12 horas. Por quê? Porque o volume dele é bem grande. A gente consegue reter bastante secreção lá dentro, sem precisar trocar com tanta frequência. E qual que é o melhor dele? A gente não entra em contato com o sangue. Então aquelas pacientes que tem candidíase quando tem menstruação, que tem alergia ao absorvente, que não gosta daquele odor do sangue da menstruação, que é um odor desagradável, com o coletor você não tem isso, porque ele não fica em contato com a pele. Ele fica dentro do potinho. Então é super tranquilo de ser usado. Muitas mulheres já estão usando? Eu tenho alguns pacientes usando. E aí? Encheu? Isso. Aí a cada 6 horas você retira ele, lava com água e sabonete. Sabonete neutro mesmo, pode ser líquido. Dá uma lavadinha e pode introduzir novamente. Eu acho muito legal que essa troca seja feita, por exemplo, no banho. Porque aí no banho você já consegue lavar bem o potinho e já introduz ele com uma higiene bem legal. E olha que bacana, você descarta tudo isso daqui da sua vida. E outra coisa que a gente precisa falar. Além da economia, né? Porque a gente tem, hoje em dia, alguns sites vendendo. É muito fácil de ser encontrado. E a maioria dos sites vem, por exemplo, dois copinhos mais a panelinha. Para você fazer a ferver. Isso, para fazer a asepsia. Então, assim, vem com valores bem mais tranquilos, só para vocês terem uma ideia. Dois, eu olhei até hoje antes de vir no programa para passar um preço atual para vocês. Dois copinhos, mais a panelinha para a gente esterilizar ele depois, R$80. Se você for somar quanto você gasta de absorvente, passa muito mais. Eu fiz uma conta, mais ou menos, você economiza R$900 por ano. E eu estava lendo, não sei se foi o correto, mas a duração dele é até de 10 anos? Isso, ele pode durar de 5 a 10 anos, tá? E outra coisa, a gente tem que pensar no meio ambiente, né? A absorvente demora mais de 100 anos para ser degradado no meio ambiente. O coletor, não. O coletor a gente vai reutilizar. E como que tem que ser feito? Durante a menstruação, lava com sabonete neutro e água normal, água corrente. Acabou a sua menstruação, o que você vai fazer? Ele vai vir com uma panelinha. Se ele não vier com nenhuma panelinha de vocês, separa uma panelinha para você usar só para ele, né? Para ser mais higiênico. Ferver ele com um pouco... Coloca água, deixa a água fervente, coloca ele rapidinho, uns dois minutinhos já, e guarda ele. Como se fosse um bico de mamadeira de neném. Ele vem até um saquinho. Guarda ele no saquinho dele, e na próxima menstruação, dá uma lavadinha e usa de novo. Use de novo. É muito tranquilo. Gostei. E olha, quero aproveitar e mandar um beijo para a Lena, porque ela é da Alergo Shop, do Shopping Iguatemi, e ela nos cedeu esse daqui. Então, você que se interessou pelo coletor menstrual, na Alergo Shop, do Shopping Iguatemi, aqui de São José do Rio Preto, você encontra, tá bom? Então, você acessa alergoshop.com, você vai ver lá, tá bom? Lena, obrigada, viu? Um beijo para você. Muito legal. Show de bola. Ok, doutora. Muito obrigada, viu? Gostei das explicações aqui. E no próximo bloco, a gente vai saber quais são os oito erros mais cometidos durante a menstruação, ok? Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Voltamos e agora eu quero falar com você do SPCAP. Olha, além de você contribuir com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente, você concorre a muitos prêmios. Olha, essa semana, o SPCAP está sorteando 190 mil reais. É muita grana, né? São 10 giros da sorte no valor de mil reais cada. Já são grandes chances de você ganhar. Depois, vem os prêmios de 10 mil reais. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, 10 mil reais. Terceiro prêmio, 10 mil reais. E o quarto grande prêmio, 150 mil reais. Lembrando que são válidos para Presidente Prudente e região. Tudo isso com esse certificado de contribuição que custa somente 10 reais. É o seu investimento. Só 10 reais, gente. É o investimento do bem, pois você contribui com a Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo, dia 29, às 9 horas da manhã. E você está esperando o quê? Corra e adquira o seu. Custa só 10 reais. Boa sorte para você, junto com o SPCAP. Essa daqui já é minha. E eu vou acompanhar o sorteio. Bom, e a gente continua falando agora, doutora Lívia. Peço que você venha aqui comigo, por favor, para a gente mostrar aqui os oito erros mais cometidos durante a menstruação. Porque vira e mexe acontece, né? A gente comete alguns errinhos aí e a gente nem para para pensar nisso. Vamos dar uma olhada aí. Primeiro, dormir com absorvente interno. A gente acabou falando lá na bancada, mas eu acho que é sempre bom repetir. Por que o absorvente interno é tão confortável que às vezes a gente coloca e esquece dele, né? Exatamente. E para dormir, então, não pode. Porque a gente fica muitas horas com ele. Como é que é? Isso. Pelo menos de seis a oito horas a gente costuma dormir, né? Então, eu acho que o absorvente interno não seria muito ideal para isso. Eu acho que o absorvente externo, principalmente aquele que suporta um fluxo maior, que ele vai ter uma absorção melhor do líquido, seria o ideal. Tá. Então, é bom colocar o externo e pode colocar o noturno. Mesmo se tiver com o fluxo pequenininho, não é legal. Se tiver com o fluxo pequenininho, não precisa de ser o noturno, né? Pode ser o menor. Muito bem. Vamos lá. Outro erro. Quando há pouco fluxo, usar o mesmo absorvente durante muitas horas. Tem isso também. Exato. Deu aquela olhadinha, ah, o absorvente ainda não encheu. Continua com ele. Vou dar uma economizada, né? Quem sabe se eu consigo gastar menos absorvente nessa menstruação. Então, o ideal não é. Porque assim, por menor que seja o fluxo, ele tem um fluxo ali, ele está úmido e ele vai predispor à infecção. Então, o úmido com aquecimento que ele deixa bem quentinho a vagina, né? É tudo que a candidíase gosta. Então, vai ter infecção depois. O ideal é que não seja usado. Então, trocou, gente. Deu ali duas horas, é isso? Duas a três horas. É o ideal ser trocado. Trocou. Trocou, trocou, trocou. Vamos lá. Não verificar absorvente interno depois de ter entrado no mar ou na piscina. Também é um erro grave, né? É, é porque assim, a gente acaba que você vai esquecer e a gente tem que lembrar. Por mais que a vagina seja um ambiente fechado, a gente tem passagem de líquido ali, né? Então, pode ser que esse absorvente ele tenha inchado muito depois que você foi na piscina, no mar. O ideal é que ele seja trocado também. Porque senão ele vai acabar... Se ele saturou a absorção dele, vai começar a vazar depois. Então, tem que tomar cuidado. Porque do mesmo jeito que ele absorve o sangue, ele vai absorver a água, né? Então, entrou na piscina, é bom? É bom trocar. Já troca. Isso. Muito bem, isso aí também é um erro cometido. Ai, ai, ai. Esquecer de ferver o coletor depois de cada ciclo menstrual, que a gente acabou de mostrar na bancada pra você. Tem uns que vem até com a panelinha já, né? Isso. Acontece isso. Lava, espera o outro ciclo, mas não ferve. E aí, doutora? O ideal é que a gente tenha sempre essa sepsia, né? Pra que a gente evite que ele acumule secreção, que ele fique contaminado com germes e bactérias e possa levar isso pra dentro do nosso corpo depois, no próximo ciclo. Então, tem que tomar bastante cuidado. E é legal ferver ele pra guardar e esperar o próximo mês. E depois, antes de usar, também ferver? Não, não precisa. A partir do momento que você ferveu e guardou, depois só lavar mesmo com sabonete neutro e água já é o suficiente. E bom que dá pra carregar ele na bolsa, ali, facinho. Sim, ele é muito tranquilo. Tranquilinho. Ótimo. Vamos lá. Quinto erro. Não ter uma panelinha específica pra ferver o coletor. Ai, 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 ai. Já vi a dona Maria usando a panelinha ali que ela ferve o leite pra ferver o coletor. Ai, 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 né? Tem que tomar cuidado, né? Por questão de higiene mesmo, né, gente? Não é nem por outra coisa, né? A gente tem bactérias e germes que são do nosso organismo, mas do nosso ambiente vaginal, não pro nosso sistema digestivo, né? Não vamos nem falar nada, né? Bom, beleza, vamos pular. Automedicar-se e abusar dos medicamentos pra cólica. Ai, 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 isso é verdade, né? Tem gente que todo mês tá ali, né? Exatamente. A gente tem que tentar o mínimo de medicação possível. As medidas que a gente falou, paliativas, né? E até mesmo, se é uma cólica tão intensa assim, tem que procurar uma avaliação. Pode ser que seja algo mais que só uma simples cólica menstrual, né? Então, o seu ginecologista, ele vai saber te indicar quais as melhores medicações pra serem usadas e a gente tem alguns meios, por exemplo, tem medicações que se a gente começa a usar antes da cólica chegar, no comecinho da menstruação, vai diminuir o fluxo e vai aliviar as cólicas. Certo. Então, a gente tem como fazer isso. Então, o médico precisa orientar direitinho. Automedicar-se, prescrito por farmacêutico, nunca foi, nunca será a melhor conduta, né? Muito bem. A gente tem que saber aliviar as coisas da melhor maneira possível, quanto mais natural, melhor. Exato. Ok, vamos lá. Roupas apertadas. Já ouvi dizer também que durante a menstruação é bom roupinhas mais leves. É verdade isso, doutora? Isso. É porque, assim, a gente tem o próprio edema, né? O próprio inchaço da menstruação e tem todo esse desconforto, né? Dor muscular, dor pélvica. Se a gente usa uma roupa apertada, esse desconforto só vai piorar, só vai aumentar e a gente pode até... Irritabilidade, desconforto. Isso vai gerando um desconforto cada vez maior e vai prejudicar a paciente com certeza. Então, exercícios leves, roupas mais tranquilas, atividades que te dê mais relaxamento, mais tranquilidade, evitar situações muito estressantes, porque você já sabe que você está com uma alteração hormonal. Fora, quem sente cólica já tem... A dor irrita muito a gente, incomoda muito, né? Então, evitar situações que potencializem isso e sim buscar aquelas que vão aliviar esses sintomas, né? Perfeito. E a última, aproveitar o período para ter relações sexuais sem proteção. É... Ah, não vou engravidar mesmo? Então, deixa a camisinha pra lá. É, então, né, gente? Como uma boa ginecologista, eu tenho que lembrar vocês que a camisinha, ela tem que existir em todos os períodos. Ela não é só pra evitar a gravidez e principalmente pra evitar doenças sexualmente transmissíveis. O que a gente tem na menstruação? Um meio altamente favorável pra transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? É um líquido que favorece a entrada de vírus, de bactérias e isso potencializa a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis. Ah, doutora, e se eu tiver relação com camisinha durante a menstruação? Sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode sentir orgasmo, pode ter prazer, da mesma forma quando você não tá menstruada, tá? E outra coisa, essa história de não engravida menstruada é um mito, tá? A gente sabe que é muito mais difícil você engravidar na menstruação, mas não é impossível porque o espermatozoide ele pode ficar vivo dentro da sua vagina por cerca de dois dias, mas eu já tenho relatos de até sete dias do espermatozoide vivo. Acabou sua menstruação, você teve uma ovulação curta, engravidou. E tem homens, doutora, que tem um pouco de receio em ter relação sexual com a mulher menstruada. Existe algum perigo pro homem ter contato com o sangue? Não, não tem problema nenhum. Se ele não usar a camisinha? Não tem problema nenhum. O problema seria só o risco de transmissão sexual, né? De doença sexualmente transmissível. Mas não tem. Eles têm mais, eu acho que é nojo, o asco do sangue em si, né? E bem ou mal, por mais que você tenha uma higiene, tem um odor característico da menstruação. Então não é muito higiênico, né? Então assim, o uso da camisinha, né gente? Vai evitar todo esse problema. É isso aí. Doutora, muito obrigada. Gostei muito do programa. Você é super simpática, esclareceu todas as dúvidas. Tá sim de WhatsApp, gente. E eu peço perdão porque eu não consegui fazer tudo, responder todos aqui no programa porque eu achei interessante mostrar pra vocês o coletor e tudo mais e responder as perguntas. Mas a gente depois tenta responder através do nosso Facebook as questões que chegaram pra gente pelo WhatsApp, viu? Espero que você tenha gostado do programa também e tenha gostado de tudo que a gente mostrou aqui. Doutora, obrigada. Muito obrigada. Pode contar sempre comigo. É um prazer participar. É isso aí. Espero que a sua próxima menstruação seja aí um pouco mais tranquila. Um beijo grande, fica com Deus e amanhã tem muito mais SBT e você. Se cuida. e amanhã tem muito mais e amanhã tem muito mais